Chegou, traduzido de sonhos, chegou de mim Chegou, transformando os meus planos, teu mundo confunde agora o meu Chegou, verdadeiro e natural, meu amor por ti Que fez morada em nós, se apossou de mim Tal qual o sol que nasce em luz Vejo você com seu sorriso Cheio de si, trazendo a mim Mais alegria Pedro, chegou você Se amanhã não florescer Sempre serei teu abrigo Mesmo em outra direção Não solto a tua mão E aí E aí E aí Ah!